Seja bem-vinda, menina, em minha casa nova. Ih, pode entrar. Pra quem é realizado, ganhar uma casa dessa, uma crise dessa comunidade, né? Que o Lula tá começando a ajeitar nosso país, né? Muito feliz, muito feliz. E a sensação de liberdade. Então tá aí minha bênção. Agradeço a Deus. Tá aqui minha bênção. Essa daqui, ó. Minha bênção é que Deus me deu. Tô feliz, tô alegre. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de ter ganhado minha casinha, entendeu? Esperei muitos anos. E já passei muitas dificuldades também por falta de moradia. Porque é muito ruim a família, pai de família, mãe de família, passar as noites no seleno. Você tem um... Vou morar em Aluguay, você é expulsa daquele Aluguay. Eu não tenho de morar. Tudo pra gente é uma felicidade conquistada por nós. Nós mulheres, que nós mulheres somos as mulheres mais sofredoras que tem. Que mãe solteira, que eu sou discriminada. Principalmente a minha cor. Eu já fui várias vezes discriminada por causa do corpo. É uma liberdade. Pra quem nunca teve casa, pra mim é uma liberdade. Porque aqui tá dizendo, é meu. Aí ganhar uma casa, não é muita bênção de Deus? É bênção de Deus. Eu já tô feliz. Eu já tô feliz. Música Legenda Adriana Zanotto